Quando eu te conheci, eu te imaginava Que o meu coração eu iria te entregar Te confesso, medo eu senti Mas a cada dia eu descobri O prazer de estar contigo Sabe, o mundo fica mais bonito Você é a estrela Brilho de estendor E a cada dia duvido És amor, és a melodia Na minha canção És meu universo Meu universo De revolução T焦 TCH TCH Tchau.